Três coisas que você precisa saber antes de ingressar no universo da troca de casal, homenagem à troca, casa de sublimbada, liberais, muita coisa, gente. Eu sou a Camila e eu falo sobre relacionamentos liberais e amores livres na internet e tô aqui hoje pra te ensinar três coisas que você precisa saber antes de sair por aí se aventurando, fazendo troca de casal. Porque você... Fica assistindo HBO e vem com ideia na cabeça de fazer surubes. Acho que vai ser uma coisa normal por relação de vocês. Primeira coisa que você precisa saber, você precisa aprender a cuidar da sua saúde. Leia a legenda que vai estar o caminho das pedras pra você seguir, pra você ter uma aula sobre como se cuidar nesse universo, beleza? A segunda coisa que você precisa saber é que você tem que ir sim visitar uma balada liberal pra que vocês vejam pessoalmente e analisem o que vocês têm condições ou não de fazer. O que deu ciúmes, o que não deu, o que falta corrigir na relação de vocês. Pra que vocês desconstruam os problemas que vocês estão tendo e se reconstruam um novo casal antes de dar um passo mais acertado. A terceira coisa que vocês precisam saber é como se portar numa casa de swing. Primeiro, vocês são obrigados a fazer alguma coisa? Não. Vocês podem somente pra espiar, pra dançar, pra tomar um drink, pra conversar com outras pessoas, vocês não são obrigados a nada. A linguagem do universo liberal, ela é totalmente de sinais. Ou seja, o corpo vai falar. É preciso que você analise a linguagem corporal das outras pessoas. Se você não tiver condições, se você não conseguir se comunicar com essas pessoas, você entrar numa área de interação, é importante você ver se os seus olhares estão sendo retribuídos. Antes de você partir pra uma ação, tentar entender se essa pessoa, ela tá recíproca com relação ao seu toque, interage com o meu conteúdo pra você receber mais vídeos meus. E eu volto no próximo vídeo. Tchau! Tchau!